É no caminho da luz, guiados pelo amor, que vamos navegar. Chamo a luz, chamo o amor, para abrir esta oração. Nação do amor, que vem guiar, vem ensinar. Nos conduzir, além da terra, além da lua, além do sol. Agora vamos navegar, devagar, devagar. Esqueça o tempo, o tempo da terra, que vamos voar. Ae, ae, ae. 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 Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae, ae.